Música Bem-vindos à 42ª Feira do Queijo de Celurico da Beira. Este ano, em modos diferentes, por força das circunstâncias que nos afeta a todos, tivemos que alterar o nosso modelo tradicional de concentração de pessoas, de festa, dos expositores, para um modelo que assenta-se sobretudo num modelo digital, exclusivamente digital, e que traque como novidade também o aparecimento de uma loja online de comercialização deste produto, desta relíquia, desta iguaria tão nossa. Naturalmente que nós temos que conviver com as dificuldades, nós temos que as tentar ultrapassar e, acima de tudo, temos que, às vezes, nos reinventar e tentar fazer das dificuldades, precisamente, oportunidades. E esta é uma oportunidade que nós estamos a criar hoje, para que os nossos produtores, que tanto trabalham, que tanto se esforçam, tenham hoje e no futuro, precisamente, esta possibilidade de escoamento. E esta plataforma, seluricocongosto.pt, vai permitir, durante o período de um mês, a comercialização exclusiva do queijo, mas que, no futuro, servirá também não só para a comercialização deste produto, mas de todos os outros nossos produtos endógenos, daquilo que são produtos de valor da nossa região e que são muitos. Portanto, não podíamos, de forma alguma, deixar de assinalar esta já tradicional feira, este evento tão importante para a economia local, não só para os produtores, mas para todos nós. E, sendo que as possibilidades eram estas, é desta forma que hoje iniciamos, de 28 de Fevereiro a 28 de Março, aquilo que é já o 42º de Sertano. São muitas feiras que nós temos no passado e que não podíamos, por isso, também, digamos, deixar de dar continuidade a este evento. O que vai assentar, fundamentalmente, naquilo que são os objetivos fundamentais, que é a promoção da nossa cultura, do nosso património, das nossas tradições, dos nossos saberes, dos nossos sabores. Mas vai assentar em quatro eixos fundamentais. O primeiro, porventura, o mais importante, a razão de ser da feira. Somos produtores. Nesse eixo, nós homenageamos estas nossas gentes, esta nossa tradição, estas pessoas que vão sobrevivendo e que, na verdade, tanto são, como eu disse, a razão de ser e que merecem todo o nosso empenho para que o seu produto seja divulgado e seja valorizado. Um segundo, que tem a ver com a qualidade desse mesmo produto, é o eixo aprender com o valor. E aprender com o valor remete-nos para a certificação, para o controle, não só ao nível dos ouvidos, mas também da qualidade do leite. E tem que ver, obviamente, com a produção e com a comercialização. Outro vetor, digamos assim, outro eixo fundamental, é o bom proveito. Se nós temos um bom produto, queremos que lhe faça bom proveito. E por isso associamos também este evento à nossa restauração, que irão ao longo destes dias também oferecer-vos várias possibilidades de degustação deste e de outros produtos tão característicos da nossa região. Um outro eixo, natura e cultura, leva-nos para dois aspectos que estão indissociáveis. Por um lado, a natureza, a nossa natureza tão típica entre Serra e Vale, com os pratos tão característicos e que são também, no fundo, razão desta qualidade extra do nosso queijo, que sem presunção consideramos o melhor do mundo. E também toda a cultura associada exatamente a esta região, a este território da Serra da Estrela. E por isso também estão aqui conosco, durante estes dias, o Geoparque Estrela. E nós não podemos esquecer que a Serra da Estrela, neste momento, é património mundial da Unesco, que dá uma visibilidade e uma divulgação extra fundamentais. E também aguarda, e estamos todos a trabalhar em conjunto, para que seja a Capital Europeia da Cultura 2027, o que, uma coisa e outra, tanto o Geoparque como todo este evento, serão, acreditamos nós, alavancas fundamentais de desenvolvimento do futuro e de valorização do território, dos nossos produtos e das nossas gentes. Razões, portanto, várias para nos acompanhar. Neste processo em que, visto que vocês não podem estar aqui, visto que as circunstâncias não nos permitem a festa tradicional, nós vamos ter consigo, onde quer que se encontrem, e contamos, de facto, consigo, para degustar esta nossa iguaria. É por isso que, à distância de um simples clique, temos o melhor de nós, para si, em celuricocongosto.pt. Legenda por Sônia Ruberti